Força, eu digo sem medo de errar, todo mundo quer. Quem quer ser fraco? Eu não quero, não sei você. A gente quer força e é por isso que a gente vai à academia, que a gente pega peso, que a gente faz esporte. A gente quer força, a gente quer vitalidade, porque força também significa autonomia, independência, eu não precisar dos outros pra nada, ter força, né? Eu preciso de força, força física. O problema é que a gente malha muito a musculatura pra ter força e esquece de malhar a força interior. Como é que faz com a força interior? Porque, olha, você pode ter o shape de Arnold Schwarzenegger quando fazia o Exterminador do Futuro. Eu me divirto, porque o Exterminador do Futuro já é tão velho que já virou do passado e dependendo da sua idade, você não sabe do que é que eu tô falando. Tá, mas vamos lá. Você pode até ter a musculatura dele, mas se você não tiver força interior, sua vida não vai. E, bom, já que a gente sabe como desenvolver a força física, vamos aprender como desenvolver a força interior? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Para começo de conversa, para você desenvolver sua força interior, é preciso entender o que é força interior. Sua força interior não é ser estúpido, não. Acha que é dar grito, acha que é ser, né? Eu mando em tudo, eu sou forte, eu tenho força. Nada. Você está se comportando como um animal selvagem. E os animais selvagens, quando se comportam com esta agressividade, eles não estão sendo fortes, não. Eles estão com medo. E você não é diferente disso, não. Um urso, quando se põe de pé e bota as garras de fora, ele está assustado com alguma coisa e ele vai se defender. Mas ser forte não é isso. Isso é uma reação ao medo. Um gato, quando eriça o pelo inteiro, é para parecer muito maior do que é, mas porque ele está assustado, provavelmente, com um cachorro que está latindo para ele, ou alguém que ele nunca viu. Enfim, força interior não é estupidez. Porque as pessoas acham que é isso. Só faço o que eu quero, digo na cara, sou honesto. Você pode ser mal educado, grosseiro, ainda assim, você não é forte interiormente. Força interior, sabe como é que você ganha? Quando você consegue vencer o seu pior inimigo. Quem é seu pior inimigo? Você. Não tem outro. O demônio que mais lhe atenta, que mais lhe provoca, que mais lhe traz sofrimento, é você mesmo. Não tem outro. Encanto nenhum. Quando você consegue dominar esse demônio que habita todos nós, você ganha uma força interior tremenda. Uma força interior que lhe faz lidar com a vida, com tranquilidade, com doçura, com leveza, sem tanto estresse. Você começa a ser uma pessoa que... Ri mais. Eu morro de rir porque eu estou rindo de mim. E por que é que eu rio tanto de mim? Porque eu já peguei o meu demônio interior e botei no bolso. Faz tempo. Então, sim, há alguma força interior em mim. Dei de reconhecer isso. Vamos aprender você também até a sua. A primeira forma de você ter mais força interior é perdoando os seus erros do passado. A gente é muito tentado pelo nosso demônio interior a ficarmos nos julgando, nos sentenciando, nos penitenciando. E ao fazer isso, eu perco força interna. E ao perder força interna, eu viro presa fácil para ser controlado pelos outros, pela culpa, pelo remorso, pela vida. A vida fica muito fácil de me controlar. Perdoe os seus erros do passado. Até porque, pare para pensar o seguinte. Se você consegue ver que são erros do passado, é porque você não está mais nesse lugar, você está em outro lugar. Eu só consigo contar uma história depois que a história passa. A história só pode ser contada a posteriori. Se você entende os seus erros do passado, é porque você mudou. É porque você é outra pessoa. Senão, você continuaria ainda sendo a mesma pessoa. Se você fosse uma pessoa que foi estúpida, grosseira com outra, e não consegue perceber que isso é um erro, nem sente arrependimento por isso, você continua sendo aquela pessoa. Então, dar-se conta dos erros do passado é sinal de que eles foram, de alguma forma, reordenados dentro de você. Perdoe-se. É um perdão difícil, é. Mas isso é, provavelmente, o primeiro passo no abastecimento da sua indestrutibilidade interior. Palavra bonita, né? Não sai duas vezes, não. É muito grande. Eu não sei como eu disse sem errar. Bom, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, volte o vídeo. Então, quando você pensar, eu poderia ter feito diferente? Poderia. Eu sempre poderia ter feito diferente. Mas, naquele momento, naquela situação, com aquela maturidade, eu fiz como pude. Paciência. Se hoje eu estou em outro lugar psíquico, capaz de ver isso, ótimo, melhor pra mim. Perdoe-se. Essa é a primeira forma de não permitir que o seu demônio interior roube sua força interior e você fique tão vulnerável. Segundo passo. Não seja permeável a crítica dos outros. Sim, parece difícil de fazer isso. Mas é aqui que eu lhe dou um PARA, BEBÊ! Para e começa a compreender que a crítica do outro, em alguma medida, pode falar um pouco de você. Mas fala muito do outro. Isso não é jeito de dizer não. Sabe por quê? Todos, absolutamente todos, até pessoas da família, pais, filhos, mães, não importa. Todos nós temos feridas interiores. E são essas feridas interiores que fazem com que a gente critique o outro, que a gente seja feroz com o outro. Ah, mas eu não posso dizer nada quando eu vejo o outro. Pode. Mas você não precisa dizer de uma forma sádica. Você pode dizer de uma forma amável, de uma forma instrutiva. Agora vem cá, cá pra nós. As pessoas fazem isso? Não fazem. As pessoas, quando fazem críticas, elas fazem pra ferir, pra magoar. Então é preciso que você não seja permeável a isso, porque isso está falando muito mais de quem critica do que de você. Porque quando fala de você mesmo, o outro não faz isso de forma sádica. O outro faz isso afetivamente. Por exemplo, quando eu estava sendo alfabetizado, eu sou do tempo que tinha ditado, tá? Eu não sei se hoje em dia ainda tem. Mas é, tinha ditado, tinha cópia, tinha caderno de caligrafia, tinha estudinho. Olha como eu sou velho. A professora fazia o ditado e a gente tinha que ir escrevendo as palavras. Eram palavras simples, mas você tinha que fazer o ditado e escrever, e depois ela corrigia o ditado. E um dia minha professora da alfabetização, quando eu estava aprendendo a escrever, eu fiz um ditado onde tinha um erro ou outro, faltou um acento aqui, faltou uma coisa ali. E ela ia na carteira de cada aluno entregando o ditado e dizendo, olha, faz cópia disso daqui, copia essa palavrinha tantas vezes, tal. E eu havia escrito jeito com G. Essa professora, Dona Irlanda, me lembro o nome dela, ela poderia ter sido sádica comigo. Nossa, mas como você erra isso? Nossa, mas uma palavra que eu escrevi tanto no quadro? Não. Ela chegou junto de mim, entregou e disse o seguinte, Marquinhos, ela me chamava de Marquinhos, eu vou lhe dizer uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Não há jeito que dê jeito, de jeito, C com G. Jeito é com J. Eu nunca esqueci, ela não foi sádica, ela me criticou, mas foi uma crítica amorosa, afetiva. Então, não seja permeável a crítica dos outros quando essas críticas forem ácidas, forem afiadas como um punhal. Elas estão falando das feridas interiores de quem faz a crítica. Também pare de ver os momentos difíceis da sua vida como se fossem uma injustiça ou uma punição. E isso não quer dizer que você não possa ter sido injustiçado, não. Eu só quero que você compreenda que não perceber que momentos difíceis e injustos acontecem com todo mundo é uma coisa que só vai roubar as suas forças interiores. Isso acontece com todos. E sabe como é que eu costumo ver as coisas ruins que acontecem na vida? Eu costumo vê-las como presentes mal embalados. Imagine um presente muito importante mas que veio numa embalagem muito ruim, muito mal feita. Você acha aquela embalagem horrorosa, aquela embalagem até lhe fere a vista, mas dentro tem um bom presente. E às vezes não é a situação em si mesma. Eu sei que tem situações que são muito cruéis. A morte de alguém amado, a perda súbita de um emprego, uma doença muito complicada. Isso tudo são realmente coisas muito difíceis. Mas, às vezes, o sentido não está nem nisso que eu estou vivendo. Está em outra coisa. É que isso é o que vai formar a minha força interior. Isso é o que vai afiar o meu caráter. Ou seja, no final das contas, isso que você está vivendo talvez seja exatamente o que você precisa para fortalecer a sua personalidade. Eu não estou dizendo que é bom, eu não estou dizendo que é confortável. Eu só estou dizendo que você precisa parar de ver essas coisas como se fossem injustiças. Meu Deus, o que eu fiz para merecer? Por que comigo? Não é por que com você não, é por que com a gente, é com todo mundo. Outro ponto importante para o desenvolvimento da sua força interior é parar de culpar o seu passado pelas coisas que acontecem na sua vida. Ah, se meu marido não tivesse me deixado. Ah, se minha esposa não tivesse me traído. Ah, se meu pai ou minha mãe tivessem sido mais amorosos. Ah, se eu tivesse tido irmãos não tivesse sido filho único. Para, bebê! Para, porque as coisas da nossa vida, o nosso passado, as coisas que aconteceram são fatos. Agora, diante de fatos, eu tenho duas opções, seguir o caminho mais fácil ou mais difícil. E eu sugiro fortemente que você siga o caminho mais difícil. Porque o caminho mais difícil, sabe qual é? É estudar, é me desenvolver, é não me drogar, é me profissionalizar, é buscar melhorar, é avançar apesar de. apesar de, eu vou avançar, apesar de tudo isso que eu passei, que eu vivi, eu vou avançar, eu vou adiante, eu não pararei. Porque esse é o caminho mais difícil. O caminho mais fácil é ficar parado na reclamação do passado. E o mais difícil é avançar, escolha sempre o caminho mais difícil e avance. Eu não conheço nenhum ser humano que eu tenha encontrado até hoje que não tenha coisas muito ruins no passado. passado. Temos. Temos agressões, temos mágoas, temos traumas, temos rancores, temos. Agora vai fazer o que com isso, gente? A sua força interior depende dessa escolha. Vai fazer o que com isso? Vai seguir o caminho mais fácil de ficar apontando o dedo para o passado? Vai seguir o caminho mais difícil? Outro ponto fundamental para que você desenvolva a sua força interior é respeite suas necessidades. Será que se respeita? Pouco provável. Duvido muito que isso aconteça porque a sociedade nos treina para respeitarmos sempre a necessidade dos outros e sobretudo daqueles que a gente ama. Sim, as necessidades do outro são importantes e devem muito serem consideradas. Mas eu preciso considerar as minhas necessidades. Eu preciso pelo menos saber das minhas necessidades que muitas vezes eu nem sei. Então põe uma coisa na sua cabeça. A minha responsabilidade sobre as minhas necessidades começa onde começa a responsabilidade do outro pela vida dele. Em outras palavras eu não posso esquecer das minhas necessidades para me responsabilizar pela vida do outro. As expectativas do outro a necessidade do outro o que o outro precisa pagar os preços da vida dele como eu preciso pagar os meus. Então a minha responsabilidade pelas minhas necessidades vou repetir começa quando começa a responsabilidade do outro pela vida dele. E é nessa dança de saber qual é a minha parte na minha própria vida e nos meus desejos que eu não deixo que se esvazie a minha força interior. Então se você seguir esses pontos essa ginástica essa musculação mental que eu lhe dei eu garanto que você será uma pessoa muito mais forte interiormente. Agora esse caminho da força interior não é um caminho linear não é um caminho fácil por quê? Porque todos nós temos cicatrizes todos nós temos feridas temos história de vida então desenvolver essa força interior com esses pontos que eu dei são bem difíceis às vezes porque a gente sente culpa sente remorso se sente egoísta mas muito mais egoísmo é eu não conseguir ser uma pessoa produtiva e eu não conseguirei ser produtiva se eu for uma pessoa internamente fraca como também você não conseguirá ser uma pessoa produtiva no dia a dia se você for uma pessoa que não tenha força não tenha força muscular para se pôr de pé para pegar coisas para fazer você vai precisar sempre de ajuda vai ser difícil produzir dessa forma não busque linhas retas não se culpe tanto a gente sempre vai dar três passos dois para frente dois para trás porque a evolução da nossa força interior é assim é como se fosse subindo uma escada eu subo três batentes desço um subo quatro desço dois por quê? porque a cada descida é para sedimentar aquilo que eu subi para solidificar aquilo dentro de mim e tá faltou ainda eu dizer só uma coisa sobre desenvolver sua força interior não economize sorrisos eu adoro rir mas sabe o que eu faço para rir quando eu não tenho nada para rir? eu penso em mim eu penso no quanto eu consigo ser tolo ridículo bobo às vezes e eu acho isso divertidíssimo então divertir-se com você é sem sombra de dúvida uma grande porta para que você desenvolva sua força interior porque no final das contas quando eu me divirto comigo eu não estou me levando muito a sério né e eu não me levo mesmo porque se eu fosse me levar a sério de verdade com todas as mazelas humanas que existem dentro de mim como em qualquer outro ser humano ia ser difícil ser feliz mas tá eu sou feliz eu gosto da vida vá-se embora ânimo coragem e desenvolva sua força interior penso nisso tchau até a próxima tchau